Hoje completa um mês, viu, que a Prefeitura de Rio Preto começou a utilizar drones para flagrar pessoas descartando lixo e entulho em locais irregulares, viu. Olha, nesses 30 dias foram feitas pelo menos 15 notificações. Mas o trabalho, gente, ainda vai longe, viu. Afinal, tem muitas pessoas que continuam desrespeitando e fazendo descarte em locais inapropriados. Essas fotos mostram o momento exato em que essas pessoas foram flagradas por drones descartando lixo de forma irregular em Rio Preto. Em um mês, sobrevoando pontos específicos da cidade, 15 pessoas foram notificadas. Um desses locais é no bairro Nova Esperança, bem em frente ao ponto de apoio que foi recém-inaugurado. Seu Josué mora bem próximo ao local e comemora o resultado dessa ajudinha do alto que afastou o sujoões. Pelo enquanto, agora está mais ou menos tudo agonizado. Se continuar assim, tudo bem. Das 15 notificações, 11 viraram multa. Os infratores tiveram 15 dias para apresentar defesa. E como não fizeram, vão ter que pagar uma multa no valor de R$ 2.300,00 cada um. Mas esse valor pode ser ainda maior. Dependendo da quantidade de lixo descartada, pode chegar a ter mais de R$ 5.000,00. Não pelo valor, mas também pela orientação da população agora que está mais esperta e também avisando outros. Tivemos um caso muito interessante de uma pessoa notificada que procurou a secretaria e marcou um horário com o fiscal. Foi lá, retirou o que havia descartado e fez o descarte regularmente no ponto de apoio. Isso foi muito bom. Para ampliar a fiscalização, a prefeitura está fazendo uma licitação para comprar mais horas de voo. Já havia sido feita uma compra livre de 30 horas. Estamos preparando a licitação para um cadastro de registro, ata de registro de preço e no qual você vai poder usar ou não. Quer dizer, é uma compra, mas só paga o que usa. Mas se em alguns locais a medida conseguiu reduzir o descarte de lixo neste terreno, ao lado do ponto de apoio do Santo Antônio, que ainda não foi inaugurado, a situação é crítica. Francisco mora bem em frente ao local e não aguenta mais sofrer com o lixo e a poeira. Principalmente eu que tenho bronquite asmático, né? Que sou, como é que se fala, os pulmões não ajudam, né? Porque tem bronquite asmático e os pulmões já é bem fracos. Então, se eles limpam, eles catam, tudo isso aí limpa, né? Está só aquela terrona. Os caras vêm para jogar, saem brincando, dando cavalo de pau. Quem sofre sou eu aqui. No local, algumas pessoas foram multadas, mas ainda assim o descarte de lixo é frequente. Do outro lado da cidade, no ponto de apoio do bairro Castelinho, o descarte de lixo do lado de fora, do ponto de apoio, diminuiu. Mas os moradores reclamam da falta de proteção e a demora da prefeitura para retirar o entulho. Este e outros cinco pontos devem passar por reforma nos próximos seis meses. Seja no chão ou pelos drones, o que a população mais quer é ver a cidade livre de sujeira. Isso aí era tudo bagunçado, tudo misturado. Agora colocaram um senhorzinho para cuidar aí, ele separa, tudo certinho, bem amontoadinho, parou de ir para o fogo. Está bem melhor, viu? As pessoas têm que ter consciência porque é uma iniciativa realmente louvável. Teve repercussão nacional porque o Brasil inteiro gostou dessa iniciativa aí que foi feita pela prefeitura de Rio Preto, mas as pessoas têm que colaborar. Não adianta também o poder público ali abrir pontos de apoio, fiscalizar quem faz descarte regular e as pessoas continuarem na situação que está, né? Então, vamos lá.